Bom dia, acabamos uma reunião muito produtiva com os líderes e tomamos duas decisões. A primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. E a segunda medida, depois que nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de R$ 600, ele validou-se por três meses. Daí, por decreto, nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso, o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí. Do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. Eu que tinha que falar isso, eu peço a... Fala então agora. Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes. Uma, lançar, estender-se essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás. E, dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E, importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante. Como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante, porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. Obrigado. Obrigado.